Os 16 desejos de Júlia Até os meus 16 anos eu quero finalizar todo o meu quarto Pessoal, já tô vendo aqui fita de LED Eu vou comprar, olha, eu tô querendo comprar essa aqui de 10 metros Pra dar em todo o meu quarto Então vou dar uma pesquisada aqui, que eu tô animada Agora a gente vai colocar aqui, ó Tá vendo? Então vai vir toda essa parte aqui Acho que vai ficar muito fofo, bem aconchegante, sabe? Então eu tô muito animadíssima Meu pai vai colocar agora E depois vamos finalmente pra esse tour Que a gente ama Oi pessoal, tudo bom? Começando mais um vídeo neste Júlia Mais Mais tempo real impossível Porque eu tô gravando hoje mesmo Inclusive, gente, não estou aparecendo muito no Instagram Na real eu estou super sumida Inclusive, já me segue lá Mas prometo que já já eu volto fazer story Que eu sei que vocês amam Já se passaram muitos dias depois daquela gravação Que inclusive eu tentei esconder pra vocês Não sei se deu muito certo Porque, né, eu mostrei pra vocês Eu colocando LED no meu quarto Porque, né, o próximo desejo O meu nono desejo Seria finalizar o meu quarto Ficar ele do jeitinho que eu quero E ele ficou Ele está Então agora eu vou mostrar tudo pra vocês Então Bora, bebê! Vamos começar Por a porta, né Bom, aqui é a porta, tá, gente? Tem um chaveiro lindo, olha Eu amo umas coisas assim, né? E temos a minha parte favorita Aqui a gente fez um cantinho Há um tempo atrás Que assim, ficou porque eu amei Então eu tenho várias coisinhas que eu gosto Então lá em cima tem a bota do Woody Aqui tem a minha bolsa Um quadrinho da Nath Tem o Luvier Fez minha bíblia Alguns enfeitozinhos Então assim, você entra no meu quarto E já sabe como que eu sou, entendeu? Doirinha por Disney Então saindo daqui Vamos para a minha cama Gente, prazer, Xulia Ó, aqui é a porta E aqui é o negócio que eu acabei de mostrar E aqui é a cama E eu amo o meu quarto, gente Amo cada cantinho Porque é aqui que eu gravo Que eu estudo Que eu faço tudo Então eu sou muito apaixonada Continuando Zero foco, ok Aqui em cima eu tenho mais coisas da Disney Tudo bom E o meu nome Porque é amor próprio é tudo E eu tenho isso há tanto tempo E tá aí até hoje Porque eu adoro Tem algumas coisinhas Enfim, lá em cima Tem coisa Tem fotos Brinquedos De quando eu era criança Aqui já tem o meu guarda-roupa Então agora Bora continuar Meu quarto Tem um pouquinho de cada coisa Então aqui é o meu espacinho de estudos Então eu gosto de deixar sempre organizadinho Meio que limpo assim Mas também com as coisas que eu preciso ali Sempre, sabe? Como eu uso bastante Eu deixo aqui Tá o meu ukulele Que eu sempre gosto de tocar Também tem a minha cadeira Enfim Minhas canetas Que eu amo Minhas caneca Aqui tem a minha estante Que tem livros Júlia, você já leu todos? Não Não temos Aqui coisinhas que eu gosto Coisinhas especiais Por exemplo Eu tenho alguma das minhas Instax Que a minha prima me deu Essa casezinha E é muito legal A gente comprou lá na Daiso E aí eu consigo organizar E setorizar Enfim Eu também gosto de deixar Essas coisinhas fofas Então Quadrinhos Meu letreiro Aí aqui tem alguns livros Tem a Santinha Que a minha mãe guardava No ateliê dela E como eu falei Como eu faço tudo no meu quarto Eu achei que faz muito sentido Ter ela aqui Fora mil e outras questões Então aqui tem uma bolsa Que me representa assim Júlia, você consegue Vai, que milionária Com o seu café do Starbucks Em Nova York Amém Então eu tenho mais coisinhas fofas Fotos minhas Fotos com a minha mãe Eu amo esse espaço Nesse mesmo espaço Temos isso também Que é muito especial pra mim Eu não sei o nome inglês Vou ficar devendo Mas é uma gradinha assim Ela é grande Eu encontrei ela nas americanas Eu sempre encontrava a menor E como eu queria a grande Eu teria que comprar duas Mas eu achei essa Eu deixo algumas das minhas instas Que eu amo muito Que marcou momentos especiais Gostite de coisas que eu leio E eu acredito muito Então eu deixo aqui Pra eu sempre lembrar Então é um espaço de muito amor Muito carinho E sempre quando alguém Vem aqui e escreve alguma coisa Eu guardo aqui Agora Seguindo Temos o meu banheiro Eu gosto muito do meu banheiro Ele é bem espaçoso Ele é assim Ele é perfeito Ele é perfeito Tem um armadão aqui Na minha frente Que eu coloco todos os meus produtos de cabelo Que eu tenho Ou a mais Ou que eu quero testar Enfim Várias budigangas também Toalha Fica tudo ali Então é mara E dá pra organizar tudo E ficar tudo na sua casinha Minha bancada ali Maravilhosa Sou muito grata mesmo Por cada oportunidade Sabe? Que privilégio De ter tudo isso E tipo Eu Sabe? Então eu fico muito feliz Deem valor a tudo que vocês têm Gente De verdade Não olhem só o do outro Olha o que você tem Como é incrível Entendeu? Então Sua vida é o sonho de alguém A gente sempre Sempre tem que dar muito valor Promete? Então Bora continuar Esse vídeo que é tão especial Do meu cantinho Pra vocês entenderem Mostrei aqui pra vocês E agora eu vim pro banheiro E agora Vou mostrar pra vocês A minha penteadeira Tram Minha penteadeira Eu tenho ela Mais ou menos uns 3 anos Quando eu Eu ganhei quando eu tinha uns 13 Eu vou fazer 16 Ai, meu Deus Cuidado Antigamente A minha TV ficava aqui Inclusive A minha TV fica aqui, gente E aí eu queria mudar meu quarto Porque ali eu tava crescendo Enfim E eu queria uma penteadeira Só que Nenhuma penteadeira comprada Daria certo aqui Então meu pai mandou fazer E ficou exatamente Do jeito que eu queria Que eu sempre sonhei Então é estilo camarim Tem várias lâmpadas E ela você consegue ir desligando Tá vendo? Então se você quer Mais, menos As meias Meus gloss Meus produtos Pincéis Tudo aqui Pra quem quiser ver mais detalhado Tem tour aqui também Eu vou deixando todos os links Aqui embaixo Pra vocês Então assim Depois do banheiro Depois da penteadeira Vamos para a parte mais especial Que eu amo Que é a minha varanda Então Bora Chegamos aqui na minha varanda Eu amo Amo esse espaço É um espaço muito importante Pra mim Porque Principalmente na quarentena Que a gente fica muito em casa Então é um lugar Que eu vejo o mundo De Deus Sabe? Então tem uma mata Linda Que eu vejo muito Deus Assim, sabe? Então é muito especial É um cantinho que eu tenho De respirar Sabe? Então é muito Muito especial É que de manhã Bate um solzinho Assim É mara Parece que é um lugar Onde eu me reconecto Mesmo todos os dias Às vezes eu como aqui Fazer alguma coisinha diferente Sabe? Porque a gente merece Nesse Tudo que tá acontecendo Porque a gente merece Fazer coisas diferentes Pra gente Porque pelo outro Você faria E por que por você não? Então Se faz sentido Pra você Sei lá Você comer Olhando o céu Faz Se faz sentido Pra você Acordar mais cedo Pra admirar o céu Antes de você Você sair Pra fazer alguma coisa Faz Entendeu? Porque é por você Então eu amo Esse lugar Tem prontinhas Então assim É o meu momento zen Que eu amo E é isso gente Espero que vocês Tenham gostado De conhecer Um pouco mais Nos mínimos detalhes Esse cantinho Curte, comenta Se inscreve Pra gente chegar nos 12k Ai meu Deus Espero muito que vocês gostem Me sigam lá no insta E é isso Beijão E até o próximo vídeo Beijo A câmera Tá indo com Deus Um beijo